Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar no canal A nossa modelo aqui, pode se apresentar, como é teu nome? Luciana Luciana A Luciana não quer tirar muito no cabelo, ela quer tirar só as pontas Dar uma desfiadinha nas pontas e fazer a franja frontal aqui Então vou mostrar para vocês Se vocês gostarem do corte, compartilhem, não esqueçam de se inscrever no canal Ativa aí o sininho para vocês receberem todo o nosso material E solta a vinheta É isso aí, eu vou mostrar o formato do rosto dela Eu quero que vocês observam que a testa dela é bem pequena Ela tem cabelo até no meio da testa, tá vendo? Olha só Dá impressão que o rosto dela é um hexagonal de base reta Como ela tem pelos até na testa aqui, dá uma olhada Eu vou observar esse formato de rosto Dá para ver que é um rosto oval Vou colocar plaquete Em nove plaquetes aqui Com nove formatos de rosto diferente Eu acredito que é o oval Olha só É o rosto oval O rosto oval combina com qualquer corte Só que eu vou trabalhar essa frontal Para afinar um pouco o rosto dela Ela falou que não gosta desse formato de testa Mas eu vou deixar essa testa mais bonita Vou fazer uma franja aqui longa Desfiar essa franja Para ficar um rosto mais harmônico A parte de trás Eu vou tirar só três dedinhos nessa ponta do meio E eu vou mostrar para vocês passo a passo, tá bom? Fique ligadinho Qualquer coisa deixe aí nos comentários Alguma dúvida Se quiser deixar aí uma sugestão Pode deixar Sem nenhum problema Eu aceito Vamos começar Eu vou dividir Essa frontal Vou dividir Vou dividir no canto da orelha Na parte de trás aqui da orelha Fazer essa divisão Lado direito Lado direito Divisão Do canto da orelha Também Ó Agora eu vou fazer uma linha No horizontal Na parte de trás Na direção do ocipital Aqui eu vou fazer minha mecha guia Tirando um pouco No comprimento Que ela não está um cabelo curto Vou usar o ângulo de zero grau Aqui ó Isso aí Minha base já está pronta Agora eu vou virar Minha frente Como o cabelo dela Na parte de trás Está um pouquinho ralo Eu vou saltar Toda essa massa Da parte superior Não vai dar quase nada De comprimento Só tirei aquele bico Ó Deixei ele reto Fazer essa lateral esquerda Já estou trabalhando Uma linha mais inclinada Na lateral Só tirando as pontas Agora eu vou fazer Do outro lado Ó Eu pego a base de trás Faço uma linha inclinada Até a fronta Até a fronta Isso aí Trabalhei toda a forma do cabelo Agora eu vou dar os efeitos Para esse cabelo Para esse cabelo ficar Mais desconectado E dar uma harmonia melhor No formato da cabeça E no formato do rosto Da nossa modelo Luciana Tá bom? Vamos lá Vou dividir No canto da orelha Vou trabalhar com a tesoura Vou trabalhar com a tesoura Fio navalha Vou desfiar de cima para baixo Vou desfiar de cima para baixo Mais ou menos na metade da mecha Vou ficar do outro lado é melhor para você Assim vai ficar Toda a lateral da mecha Isso aí Eu vou desfiando um pouco Eu não tiro muito em cada mecha Só para dar mais movimento No corte Depois eu vou mostrar Uma técnica De como cortar a franja Para os dois lados Ficar igual Porque Tem cabeleireiro Que tem dificuldade Em cortar A franja Sempre uma fica para dentro Outra fica para fora Eu quero mostrar Uma forma mais fácil De vocês Cortar E ficar fechadinha Os dois lados Na mesma posição Lembrando vocês Que os cortes Que nós fazemos aqui E postamos no Youtube São cortes do dia a dia A cliente chega aqui A gente pede para fazer Ela aceita Nós fazemos o vídeo E postamos lá A gente não escolhemos O modelo para fazer O cabelo pode ser O cabelo pode ser crespo Pode ser liso Pode ser curto Pode ser longo Não importa Isso aí é o trabalho Do dia a dia Eu vou dividindo as mechas As mechas Na vertical As mechas É da espessura Assim de um dedo Não pode ser muito grossa Senão o cabelo Fica marcado Apoia E Pentea bem A mecha Vai cortando Como se fosse Fazendo uma meia lua Jogando para fora Observe agora Esse corte Para eu saber Que vocês estão Entendendo Coloquem nos comentários Meia lua para fora Vai me ajudar bastante Eu vou saber Que vocês estão Ligadinho no corte E eu vou fazer Mais vídeos Explicando aí Passo a passo Não é isso câmera? Com certeza Dá vontade De fazer Quando O aluno Ou se não O internauta Interage Se não interage A gente acha Que não está gostando E eu aceito Sugestões também Pode escrever Aqui é na humildade Isso aí Eu vou fazer O lado esquerdo E depois eu mostro A técnica da frente Ó Continuação Fazer a última mecha Depois fazer A franja Beleza Essa é a última Mexinha Do lado esquerdo Agora eu vou dividir Na parte frontal Aqui da orelha Pode observar Faz uma linha Na direção do brinco Desse lado Desse lado Do lado direito A mesma coisa Não precisa nem mostrar Aqui que é a mesma linha Eu vou fazer desse lado Agora eu vou cortar a franja Só que eu preciso ficar Do lado da cliente Vamos lá Lado esquerdo Eu vou direcionar Toda essa massa Do cabelo No ângulo No ângulo de zero No ângulo de zero No ângulo de zero Vou segurar A firme A mecha Observa a posição Da tesoura Ó A palma A palma da minha mão Pra frente Aí eu vou cortando Fazendo uma meia lua Pra fora Isso Assim Mais uma vez Vou segurar De novo A mecha Seguro com muita firmeza Penti bem a mecha E agora Mais um corte Duas vezes Tá ótimo Cortei Observa que A mechinha Fechou pra dentro Ó Agora eu vou dar Uma desfiada Nela Vamos lá Vou trabalhar Com a ponta Da tesoura Sem fechar E abrir A tesoura Ó Pronto E aqui Dá pra ver bem Ó Desfiada Aqui Pra dentro Agora eu vou fazer Do outro lado Observa Como eu vou fazer Esse corte Eu não posso Segurar Essa mecha E cortar Da mesma Forma Da outra Eu não posso Cortar Assim ó Porque essa Essa mecha Vai virar Pra fora Eu tenho que cortar O contrário Vamos lá Vou segurar Vou segurar Mecha Vou pentear Em zero Grau Vou segurar Firme Apoiar O pente E trazer A tesoura Nessa Posição Ó Vamos lá Observa Observa Nessa Posição Vou pentear De novo Segurar Firme Angulo De zero Grau Apoiar A tesoura Cortar Agora Eu vou dar Uma desfiada Segurar A mecha Ó Eu só Estou correndo A tesoura Na mecha Isso Olha como A franja Fecha Consegue Ver Fechou Completamente Pra dentro Se você corta Com a tesoura Assim A mecha Vem pra fora Quando você Corta Assim A mecha Vem pra dentro Beleza Se você gostou Coloca aí Nos comentários Que gostou E qualquer dúvida Com certeza Eu vou tirar Aí nos comentários Beleza Agora Eu vou puxar A franja Em linha reta Na parte frontal Assim ó Pra saber Se está Toda do mesmo Comprimento Ó Com certeza Aqui está O mesmo Comprimento Não essa parte Aqui A partir Do meio Tá vendo aqui ó A partir do meio O cabelo Já está pronto Eu vou secar E mostrar o efeito Do corte pra vocês Porque como está Molhado Não dá pra ver muito Eu vou secar E mostrar Tá bom Olha só Olha só O resultado Não tirei muito Refiz o corte Trabalhei a parte de trás Dei uma desfiada boa Olha a diferença Olha como ficou Mostra aí pra vocês A frente Desfiei bem a parte da frente Esse lado aqui ó Olha como está o corte Gostaram pessoal? Se gostou Não esquece de compartilhar Se inscreva no canal Deixa aí nos comentários E não esquece aí De ativar o sininho Pra vocês receberem Todo o nosso material Beleza? Até o próximo vídeo Isso aí Luciana É nóis É nóis É nóis